Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, a tia está na grande saudade de vocês. Já já todos esperamos aqui com a tia para darmos uma oportunidade às nossas aulas, certo? E na nossa aula de hoje será português, do volume 2, do livro didático, com a unidade Amigos para sempre. Nessa unidade nós vamos abordar o gênero textual cartaz, certo? Nesse gênero textual, ele voltado para o anúncio, certo? Ele está aqui na nossa unidade de abertura, tem essa imagem que vocês vão pegar aí, o livro didático, e abre essa página para vocês acompanharem aqui a explicaçãozinha da tia, certo? Então, nessa parte aqui, esse homem, essa criança, o seu animalzinho, que pode ser o pai dessa criança, e eu passando pela rua, que é um bicho, e esse cartaz chamou a pessoa deles, né? E eles foram observar, que eram cartazes de uma ursa. Procura-se, nome, levo, quem não achar, por favor, ligo. Aí tem o número de contato, e nesse número de contato, falar com o P. E embaixo, aqui, tem o nome Recomências. Então, pessoal, os anúncios têm essa finalidade, né? É um texto que tem como objetivo noticiar, avisar ou vender a roupa. No caso aqui, está noticiando o desaparecimento desse cachorro. Já vê que ele é pequeno, claro e objetivo, né? E apresenta a imagem. A imagem, nesses anúncios, né? É de extrema importância para chamar a atenção do leitor, né? Para despertar a curiosidade do leitor. Então, na nossa página seguinte, temos, na página 6, esse anúncio. Então, vamos ler o texto. Peguem aí o livro didático de vocês, e acompanhem a leitura que a tia vai fazer, certo? Procura-se. Camão da raça do dogue, cor branca, usava o coleira vermelha, fugiu do bairro de ariz, e atende pelo nome de Cuca. Se o encontrar, por favor, liga. Aí, colocou aqui, dois números de contato, para quem venha encontrar esse cachorro, ligar e falar com o caro Lima. E a imagem tem recompensas, certo? Então, essas informações importantes no anúncio, servem para quando alguém vê aquele animal, se tem algum determinado local, já pensar que se refere àquele animal da imagem. Por isso, a importância das imagens no cartaz, certo? Então, a partir desse texto, vocês vão resolver as questões propostas, agora, juntamente com a tia, ok? Então, na segunda questão, diz o seguinte, o cartaz está pedindo que alguém cumpra um cachorro, ou informando do desaparecimento do cachorro, certo? Na terceira questão, vocês vão pensando aí, resolvendo, e depois a tia vai acompanhar com as respostas, ok? Então, na terceira questão, diz, como sabemos que o cinto não desapareceu? Porque há a palavra procura, sim, no cartaz, ou porque há uma foto dele no cartaz? Quarta questão, assinar as informações que podem ser encontradas no cartaz. Então, lembrando, gente, para você responder essas questões, vocês têm que voltar ao texto, para procurar essas informações, certo? Então, a quarta questão tem, vocês vão procurar essas informações lá no texto. Características físicas, botão. Você volta lá, faz essa procura e responde. Gosto, ali, os gostos alimentares do cão, peso do cão, número do telefone da mão do cão, nome do cão, fotografia do cão. Você responde de acordo com as informações lá no texto, ok? Quinta questão, o texto do cartaz está anunciando o desaparecimento de um cachorro. Portanto, ele também pode ser chamado de reportagem ou de anúncio, certo? Então, dê uma pausa aí no vídeo, resolve essas questões e volta para a gente conferir as respostas, certo? Na segunda questão, perguntou o cartaz está, né? O cartaz está em forma de desaparecimento de um cachorro, ok? Na terceira questão, como sabemos que o cão desapareceu? Porque a palavra procura-se em cartaz ou porque a foto dele em cartaz? Então, lá em cima, essa palavra está em destaque, lá no texto. Então, tem que chamar mais atenção a essa palavra. Então, a alternativa correta é porque há uma palavra procura-se no cartaz. Quarta questão, assinale as informações que podem ser encontradas no cartaz. Características físicas do cão. Sim, lá no cartaz tinha as características, né? Tinha a raça dele, a cor. Então, essa informação está correta. Gostos alimentares do cão. Não tinha explicando nenhum tipo de alimento que ele come. Então, essa informação não contém no texto. Peso do cão. Também não tinha essa informação lá no texto. Número do telefone da trono do cão. Certo. Essa informação está escrito lá no texto, né? E o número é para quem viesse a encontrar o cachorro ligar-se para os contatos. Se tivesse uma noção está correta. Nome do cão. Também tinha. E ele é chamado de cuca. Ou seja, ela, né? E fotografia do cão. Também. Muito importante ter uma imagem relacionada ao texto. A imagem é chamada do texto não verbal e o escrito é chamado de texto verbal, certo? E os dois têm que estar interligados, complementando a informação do outro. Quinta questão. O texto do cartaz está anunciando o desaparecimento de um cachorro. Portanto, ele também pode ser chamado de anúncio, né? Se está anunciando, ele é um anúncio. Certo? Então, vamos para a nossa próxima página. Na página 8. Na página 8, a questão 6 propõe. Como é o nome da dona do cachorro desaparecido? Então, você também tem que fazer sempre essa volta ao texto para procurar essas informações. Certo? Se alguém encontrar o cachorro, o que deverá fazer? Volta lá também. Lê, pensa nessa informação para responder. Então, vamos lá. Na sexta, como é o nome da dona do cachorro? O nome dela é Carolina, certo? Se alguém encontrar o cachorro, o que deverá fazer? Ligar para o telefone que está na anúncio. Daí a importância de ter o número para poder localizar essa pessoa. No caso, Carolina. Agora, vamos ler aqui uma curiosidade sobre os cachorros. Os mudóvios têm um crânio grande e dobras de pele caída. Principalmente, ao redor da cabeça, pescoço e ombros. Parecem recular quando caminham com suas pernas curtas e fortes. Então, aqui foi uma curiosidade sobre essa raça. Mas, vocês sabem que não existe só uma raça de cachorro. Existem várias. Então, essa daqui propõe que você... Para perceber se você conhece outras raças de cachorro. E você escrever aí. Então, a sugestão de que a poliana com a resposta é pastor alemão, pug, húrdal. E existem várias outras raças que essa daqui só é uma sugestão de resposta. Aqui você pode conhecer outras. Ok? Então, na oitava questão, nós vamos aqui, ó. Leia esse trecho do anúncio. Recompensas. O que é que essa palavra significa lá no texto? Vamos pensar um pouco. Quando a gente propõe recompensar alguma pessoa, a gente propõe dar algo em troca. Ou seja, quando aquela pessoa encontrar o cachorrinho, vai receber algo em troca. Então, isso é chamado de recompensa. Então, na verdade, diz assim. O que a frase quer dizer? O que é que essa frase quer dizer? Que é uma retribuição a quem encontrar o cachorro. E essa retribuição pode ser um presente, pode ser um convite para um concurso, pode ser até mesmo a recompensa em dinheiro. Certo? Lembre-se bem. Quem oferece a recompensa? Quem é a dona do cachorro? É Carolina. É Carolina. Então, ela está oferecendo a recompensa para quem encontrar a puca. Certo? Então, quem elaborou o anúncio, quem elaborou o anúncio foi Carolina. Letra C. Por que a palavra foi escrita com letras maiúsculas? Essa palavra aqui, recompensas. Por que a palavra foi escrita com letra maiúscula? Certamente, porque essa palavra, ela é importante no texto. E quando a palavra é importante dentro do texto, ela vem em destaque para chamar a atenção do leitor. E quem são os leitores? Nós, né? Vocês, alunos. Por que a frase foi escrita com letra maiúscula? Porque, dessa forma, chama mais a atenção do leitor. Nona questão, em quais lugares esse anúncio pode ser encontrado? Esse anúncio, todos os anúncios no geral, não somente eles, eles podem ser encontrados em praças públicas, em centros comerciais, em redes sociais. Porque, esses locais, passa um paixão de pessoas, e aí, as pessoas que, porventura, venham a encontrar esse cachorrinho, né? A busca será mais fácil, porque vai levar as pessoas tomando conhecimento dessa situação, ok? Então, aqui, em postes, estabelecimentos comerciais, em jornais, na internet. Então, esses locais são os mais apropriados para esse tipo de cartaz. Décima questão. Se o anúncio não apresentasse uma foto de pública, chamaria a mesma atenção do leitor? A diretriz anteriormente, que é de extrema importância, tem uma imagem relacionada ao texto. Para chamar a atenção e para as pessoas reconhecerem, no caso, o cachorrinho. Porque, se tivesse somente o texto, se alguém ouvisse o cachorro em algum lugar, que tivesse até características semelhantes ao texto, talvez, talvez, pensassem ser ou não o cachorro. E, por isso, as três importâncias da imagem. Então, se não tivesse a imagem, possivelmente, não chamaria muita atenção, certo? Qual é a importância da imagem para esse anúncio? O que a tia já falou, no reconhecimento do animal, certo? Então, auxiliar as pessoas a reconhecer o cachorro de acordo com suas características físicas, né? Então, vamos para a questão 12. Releita este outro trecho. O que é trecho? Trecho é um pedacinho lá do texto, que foi retirado própria dessa questão para facilitar você encontrar as informações para resolver as outras questões propostas. Então, cão da raça do dogue, cor branca e caramelo, usado por coleira vermelha, fugiu do bairro de jardins, aderiu pelo nome de buca. Então, com esse trechozinho, nós vamos resolver essas questões aqui propostas. Letra A, completa as informações de acordo com esse trecho. Raça do cão, logo aqui no início do trecho tem dizendo, cão da raça do dogue. Então, raça do cão é o dogue. Cor, logo em seguida vem essa informação, cor branco e caramelo. Local onde ele fugiu, Usar já continua a leitura de onde nós paramos. Usar, vou coler. Melha, fugiu do bairro de jardins. Ok, a informação está aqui. Então, bairro de jardins. Letra B, por que essas informações aparecem no texto? Por que, pessoal, aparecem essas informações no texto? Porque elas são bem importantes no reconhecimento do animal. Para ajudar o reconhecimento do cão e indicar o local do desaparecimento. Facilitando a sua busca, né? Então, por hoje, a nossa aula foi sobre a interpretação desse cartaz e a atividade proposta que vocês vão fazer em seguida é do livro de atividades na páginas 5 e 6. Um beijo e até a próxima aula! Um beijo e até a próxima aula!